A presidente Dilma Rousseff afirmou hoje que nem todas as obras dos programas serão afetados pelo corte de 50 bilhões de reais no orçamento deste ano. A presidente se reuniu com os governadores do Nordeste e falou da criação do Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Outro assunto que tem a ver com isso que a gente está falando aqui foi a possível volta de um imposto para financiar a saúde. A presidente participou da 12ª edição do Fórum dos Governadores do Nordeste em Barra dos Coqueiros, em Sergipe. Entre os principais assuntos debatidos esteve a proposta de recriação da CPMF, com um novo nome, CSS, que seria Contribuição Social para a Saúde. Ela tem o apoio declarado de governadores de vários partidos. A CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, foi criada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, em janeiro de 1997, com o objetivo de garantir um aumento dos recursos para o sistema público de saúde do Brasil. Ela era cobrada em todas as operações financeiras, como em transferência de valores e pagamento de contas. A cobrança foi extinta em dezembro de 2007. Naquele ano, a arrecadação da CPMF atingiu 37 bilhões e 200 milhões de reais. Durante a cerimônia de hoje, a presidente Dilma confirmou a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa, e garantiu que o corte no orçamento não afetará as obras do PAC, da Copa do Mundo e do programa Minha Casa Minha Vida. Estou dando também, como exemplo de não corte, o próprio PAC-2, especialmente na parte social e urbana, e o programa UPEF de 2011, que nós estamos mantendo.